Olá, boa noite! Está começando, você já sabe, o Consumidor em Pauta, um programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui na TVE, logo depois do Radar. A gente trata aqui de segunda a sexta, nesse programa que é de utilidade pública, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E é sobre qualquer um desses assuntos que o senhor, a senhora, o telespectador que está nos assistindo nesse momento, fica aqui até às sete horas da noite conosco para perguntar sobre qualquer um desses assuntos. E eu sempre dou o endereço para que vocês perguntem, porque é muito fácil eu perguntar e eu faço questão que vocês perguntem. O nosso telefone, que é o 32 30 15 30, ou então o nosso e-mail, que é consumidorempauta arroba tve.com.br. Perguntem. São muitas as perguntas que nós recebemos. É uma quantidade muito grande, o que nos deixa muito felizes, diga-se passagem, mas a gente nem sempre pode atender a todos no mesmo dia e às vezes passa mais de uma semana e a pessoa não recebe a resposta. Porque a gente obedece a ordem de chegada, que conforme as perguntas vão chegando, a gente vai respondendo. Está bem? Então, vocês fiquem conosco, porque é importantíssima a presença de vocês aí assistindo o Consumidor em Pauta no seu televisor. Está bom então? Uma boa noite para vocês. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa para tratar de um assunto importantíssimo. Aliás, todos os assuntos são importantes aqui, mas esse diz respeito, assim, totalmente a nós, a toda a nossa vida, que é o direito previdenciário. E comigo está aqui o doutor Luiz Gustavo Ferreira. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Boa noite, Machado. Boa noite ao senhor e à senhora que nos acompanha de casa. Que gravata bonita, hein, doutor Luiz Gustavo. Obrigado. Bom gosto, está imperando aí. Muito obrigado. Obrigado. Está bom. Previdência, tudo bem? Fora os problemas... Tirando os problemas, está tudo em ordem, né? Está tudo em ordem, né? As delegacias, eu não sei como é que chama do... As agências. As agências do INSS estão funcionando normalmente ou não? É, aqui em Porto Alegre, infelizmente, duas delas foram fechadas, né? Foram fechadas. É, estamos com um atendimento reduzido e agora o INSS está implantando um atendimento, digamos, digital para os advogados que têm cadastro, né? Algumas modalidades de aposentadoria têm que ser obrigatoriamente requeridas via internet ou pelo número 135. Enfim, estamos passando por um momento um pouquinho complicado nas agências do INSS. Mas eu acredito, sinceramente, que a tendência é melhorar. Melhorar, sim. Porque a informatização é um caminho sem volta, né? Não adianta lutarmos contra ela porque o que nós precisamos é nos adaptar, o que nós precisamos é corrigir eventuais erros que venham a ocorrer. Mas, enfim, eu estou muito animado com o INSS digital, com essa forma nova de se encaminhar benefícios e, sinceramente, acredito que as coisas vão melhorar. Eu fico pensando, às vezes, o que seria do sistema bancário, por exemplo, se não tivesse a informatização. Exatamente, exatamente. É impressionante. A gente pega e tem tudo, tudo no computador. Tendo no telefone, no celular, a gente tem todas as informações do banco que a gente precisa. Exatamente. Tem que ter um pequeno cuidado para que ninguém acesse, mas as informações estão ali. Imagina se não tivesse tudo isso para a gente dispor aqui no sistema bancário. Já que nós estamos falando nesse assunto, e aí começamos a falar sobre os bancos, antes de botarmos a mão na massa e respondermos as perguntas que nos chegaram aqui, eu gostaria de fazer um esclarecimento ao senhor e a senhora que nos ouvem, que são segurados do INSS ou que têm processos de aposentadoria encaminhados. Nós estamos enfrentando um problema muito sério no que diz respeito aos dados dos segurados da Previdência. O que está acontecendo? O cidadão encaminha um benefício previdenciário e muitas vezes, quando o benefício é concedido, antes mesmo que ele receba a comunicação do INSS ou do advogado que está acompanhando o processo, o cidadão é surpreendido por uma ligação de um banco, que comunica que o cidadão está aposentado e oferece uma linha de crédito especial. Isso é de todos os pontos de vista detestável. Primeiro, porque o banco teve acesso a dados sigilosos, que não deveria ter. Segundo, o banco está se valendo de um cidadão que nem sabe ao certo se aquele benefício que lhe foi concedido está correto ou não, para oferecer empréstimo consignado, para estimulá-lo a ir até o banco para receber aquele benefício que sequer foi comunicado oficialmente pelo INSS. Então, o senhor e a senhora que nos acompanham, a nossa audiência, eu sei, não é pequena, fiquem atentos, ao receberem uma ligação dessas de algum banco, simplesmente desconversem, não deem atenção para esta modalidade de comunicação ou para essa postura inadequada que as instituições bancárias, não são todas, obviamente, mas há muitas instituições bancárias procedendo dessa maneira, que, ao meu ver, é um ato totalmente ilegal. É. Eu sou aposentado, seguindo que recebo ligações, dizia, ok, é o banco tal, estou querendo dizer que tem um crédito aprovado no seu nome, mas eu não pedi crédito nenhum. Não, mas está aprovado, mas eu não quero. Exato. É, e aparece. Exato. Vamos lá, o senhor Valdemar, ele não diz onde é, mas vamos ler a pergunta dele. Tenho oito anos de carteira assinada, mais doze carnês pagos e dois anos de tempo de lavoura. Tenho sessenta anos de idade e gostaria de saber quanto tempo ainda tem que contribuir para poder me aposentar. Seu Valdemar, como o senhor não tem ainda, não está próximo de atingir os trinta e cinco anos de tempo de serviço, somando tempo rural e tempo de contribuição efetiva, e pela idade que o senhor tem, eu entendo que a única modalidade de aposentadoria, ou aquela que está mais próxima do senhor, é uma aposentadoria por idade urbana. Para que o senhor tenha direito a se aposentar com uma aposentadoria por idade urbana, o senhor precisa ter sessenta e cinco anos de idade e precisa ter quinze anos de contribuição. O senhor tem doze anos de carnê pago, conforme o senhor refere aqui na pergunta. Então lhe faltam três anos de contribuição. Aí alguém pode perguntar, tá, mas e esses dois anos de agricultura, não podem ser considerados para a concessão dessa aposentadoria? Bem, essa é uma questão ainda bastante discutível. É uma modalidade de aposentadoria híbrida, em que se permite somar tempo de trabalho rural com tempo de contribuição urbana, para se atingir esses quinze anos de contribuições necessárias. Mas como essa questão ainda está pendente de uma definição por parte da justiça e também por parte do INSS, eu não vou me arriscar aqui a dar uma opinião a respeito da sua situação sem que eu tenha certeza absoluta de como é que vai se decidir esse assunto. Então, como regra geral, para que o senhor tenha a sua aposentadoria por idade, o senhor tem que atingir os sessenta e cinco anos e ter quinze anos de contribuição. Portanto, lhe faltam ainda três anos de contribuição. Continue a contribuir para que o senhor não perca a condição de segurado do INSS, para que o senhor não fique desprotegido na hipótese de uma doença e para que o senhor possa se aposentar aos sessenta e cinco anos. Eu vou fazer aqui a parte do advogado de água e vou lhe perguntar aqui, doutor Luiz Gustavo. Ele fala aqui que tem oito anos de carteira assinada, mais doze carnês pagos. Ah, são oito anos de carteira assinada, ok, eu não havia considerado. Não, não, eu vi que o... Então, são vinte anos de contribuição no total e mais dois anos de agricultura. Então, o senhor já tem o número mínimo de contribuições, que são os quinze anos. O que falta apenas é atingir a idade. E obrigado por me chamar a atenção dessa questão da carteira que eu realmente não havia visto, não havia considerado. Então, o senhor já tem o tempo de contribuição mínima, que são quinze anos. Falta apenas atingir a idade. Mas eu insisto que o senhor não pode parar de contribuir, apesar de já ter quinze anos de contribuição. Por quê? Porque se o senhor parar de contribuir, o senhor perde a condição de segurado do INSS. E se ficar doente, se sofrer um acidente, o senhor não terá direito a um benefício por incapacidade. Então, já tem os quinze anos de contribuição. Basta que continue contribuindo pelo menos uma vez a cada seis meses para se manter protegido pelo INSS. A dona Jane, ela quer saber o seguinte. Ela deu entrada com o pedido de aposentadoria no dia 23 de janeiro de 2018. Aí ela disse que ficaram de me dar uma resposta no dia 9 de março de 2018. Mas até agora não falaram nada. E quando eu ligo para lá e pergunto, dizem que está em análise. Ela quer saber se é normal demorar tanto assim. Bem, dona Jane, o prazo que o INSS tem para analisar o benefício é de 45 dias. Esse é o prazo que o decreto estabelece, a instrução normativa do INSS estabelece como prazo para a decisão. Agora, isso na prática não acontece. Hoje mesmo eu atendi uma senhora hoje pela manhã em meu escritório e ela encaminhou o processo dela há mais ou menos 10 meses. E ela está aguardando uma resposta do INSS há 10 meses. E a informação é a mesma. O processo está em habilitação, o processo está em análise. Infelizmente não deveria acontecer. Agora, eu lhe aconselho que aguarde, não tome nenhuma medida agora, não ingresse com uma ação judicial, porque o INSS... Não, dê um tempo. Eu acredito no seguinte, até 6, 7 meses é um tempo que há que se aguardar, porque realmente, com a história da reforma da Previdência, que tanto se debateu esse ano, houve uma corrida de segurados às agências do INSS. E nós estamos com poucos servidores no INSS, então os processos estão demorando além do que eu previsto. Aguarde mais um tempo. Agora, se a senhora não tiver nenhuma resposta dentro de uns 6 meses, no total, desde o encaminhamento, aí sim, procure um advogado de sua confiança e peça um auxílio para ver qual é a melhor medida a ser adotada. Eu quero avisar a dona Ivani, de São Leopoldo, que nos mandou uma pergunta. Muito obrigado pela sua audiência e pela pergunta que a senhora manda. Ela trata de um problema que atinge a área do consumidor. E esse é um problema que é recorrente. Muita gente sofre do mesmo problema que a senhora está sofrendo. Mas segunda-feira eu lhe prometo que a senhora terá a resposta. Está bom, dona Ivani? Fica aí com a gente, não saia daí. O senhor João mora em Sapucaia. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para o Aú, para a Tânia, lá de Sapucaia, que são meus vizinhos da praia. Já está chegando perto de um churrasquinho aí, mas... Vou deixar aquecer primeiro. O João de Sapucaia, então, ele diz que tem 46 anos, 23 anos, trabalhando com o metalúrgico. Vindo interior de Estado com 18 anos e gostaria de saber se o tempo pode servir como especial, sem fator previdenciário, para fechar os 25 anos. O que eu entendo que o João nos pergunta, Machado, é o seguinte, ele deve ter trabalhado no meio rural lá no interior, até os 18 anos de idade. Ele quer saber se esse tempo trabalhado na agricultura contaria. Bom, esse tempo trabalhado na agricultura conta como tempo de serviço. Agora, se o senhor trabalhou em regime de economia familiar, aquele trabalho que o senhor desenvolveu junto com seus familiares, não como empregado rural, e sim como segurado especial, aquele trabalho em regime de economia familiar. Esse tempo, ele conta como tempo de serviço. Agora, ele não pode ser considerado como tempo especial para fins de concessão da aposentadoria especial. Se o senhor visa, e está correto, se pensa assim, em buscar uma aposentadoria especial, espere fechar os 25 anos como metalúrgico. Se o senhor fechar esses 20 anos, provavelmente o senhor terá direito a uma aposentadoria especial, que é uma aposentadoria cujo cálculo não leva em conta o fator previdenciário, e, portanto, é uma das melhores aposentadorias colocadas à disposição pela nossa legislação previdenciária. Para isso, ele tem que ter 25 anos de atividade. 25 anos de atividade. Aposentadoria especial, até para quem não passe desapercebido aqui, nossos telespectadores talvez não saibam, aposentadoria especial é a aposentadoria que, como regra, ela é devida ao trabalhador que trabalhou por, no mínimo, 25 anos, exposto a agentes nocivos. Feita esta prova, tem direito à aposentadoria especial. A dona Ana mora, ela não diz onde mora aqui, mas ela mora aqui no interior do estado, aqui em Porto Alegre. Está bom, sim? Está bem claro? Então está bom. Fiz uma perícia judicial e gostaria de saber quanto tempo demora para ver o resultado, já que faz um mês que fiz a perícia e até agora não recebi nenhum resultado. Dona Ana, eu até acho estranho que a senhora não tenha recebido nenhum resultado, porque as perícias judiciais, se o seu processo tramita na Justiça Federal, o resultado das perícias, ele é quase que imediato. Eu trago para cá também a experiência do meu dia a dia. Por exemplo, esses dias um cliente meu foi submetido a uma perícia judicial marcada para as 14 horas e às 16 horas o laudo já estava juntado no processo. Porque os nossos processos são processos eletrônicos, então há uma rapidez, uma agilidade na juntada de documentos que outra hora a gente não tinha. Então se o seu processo tramita na Justiça Federal, esse prazo de 30 dias até me soa estranho, porque já deveria ter sido juntado o laudo. O que eu aconselho? Procure o seu advogado. Procure o advogado que conhece lá o processo e certamente ele terá uma explicação. Não que seja culpa dele, obviamente, né? A juntada do laudo não depende do advogado, né? Isso o advogado lhe cumpre os prazos, mas o tempo de duração do processo, quanto tempo vai demorar uma perícia, quanto tempo vai demorar para juntar o laudo, isso independe do advogado. Mas procure por ele lá que certamente ele vai conseguir lhe explicar o que está acontecendo ou então ele entrará em contato com a vara aonde tramita o processo e buscará as informações necessárias. O senhor Arnildo, que mora aqui na cidade de Cachoeirinha, ele diz que tem uma irmã que mora no interior do estado, que tem 57 anos e trabalha há 27 como funcionária estadual numa escola. Gostaria de saber se ela já pode entrar com o pedido de aposentadoria. Ela tem comprovante como filha de produtor rural antes de começar a trabalhar na escola. Bem, se ela é servidora pública, como regra, ela precisa de 30 anos de contribuição para poder se aposentar. Ela tem apenas 27, então ela não teria direito à aposentadoria. O tempo rural, o tempo de atividade rural, não pode ser utilizado para fins de concessão de aposentadoria do servidor público. Este é o entendimento predominante nesse momento. O tempo de trabalho rural só pode ser utilizado para fins de concessão de aposentadoria junto ao INSS. O servidor público se aposenta por um regime próprio de previdência, que é o regime dos servidores públicos. O tempo rural não pode ser computado, a não ser que a pessoa pague as indenizações ou a indenização equivalente ao tempo rural. Como isso funciona? O cidadão que quer usar o tempo rural na aposentadoria do regime próprio, ele vai até o INSS e diz o seguinte, eu quero averbar um tempo de agricultura aqui e depois eu quero levar para o regime próprio. O INSS vai verificar se a pessoa realmente trabalhou, fará conta de uma indenização que não é barata, mas aí a gente precisaria de um programa inteiro para explicar como funciona essa indenização. Ele diz o seguinte, olha, o custo desses três ou quatro anos é X. A pessoa indeniza o INSS, o INSS fornece uma certidão e essa certidão é levada para o regime próprio de previdência. E aí esse tempo poderá ser computado. Então, no caso da sua irmã, ela só poderá se aposentar se ela indenizar o tempo rural e levar o tempo rural para o regime próprio, senão não é possível. Ou então ela espera mais três anos. Ou então espera mais três anos para ser aposentado. O senhor Gilmar mora em Gravataí. Ele diz que o pai dele tem 65 anos, 25 anos de contribuição e 10 anos de concessão de auxílio-doença. Ele é metalúgio. Meu pai entrou com um pedido de aposentadoria urbana no dia 23 de março de 2018. E a resposta seria até 5 de maio de 2018. Ligamos todo dia para o 135 e eles falam que encontra-se em análise. A gente já leu isso há pouco, o doutor Gustavo explicou. Acontece que meu pai está sem receber auxílio do INSS desde novembro do ano passado. Ele quer saber o que eles podem fazer, se é que pode, doutor. A situação é muito parecida com a da questão anterior. O INSS não vem cumprindo, infelizmente, os prazos que deveria cumprir na análise dos processos. Assim como eu orientei ao responder a questão anterior, eu entendo que um prazo de até seis meses para análise do processo é um prazo razoável dada a nossa realidade. Então, eu acho que até seis meses dá para esperar. Agora, aqui tem uma peculiaridade. O senhor refere que seu pai já tem 65 anos de idade, o senhor refere que ele tem problema de saúde, que deveria estar recebendo um auxílio-doença, que não está porque optou pela aposentadoria. Então, aqui é uma peculiaridade. Aqui, talvez, seja o caso de se entrar, desde logo, com uma ação judicial, explicando a urgência da medida e explicando o seguinte, olha, uma pessoa idosa que não tem condições de ficar esperando pela boa vontade do INSS. Então, aqui tem essa peculiaridade. Pelos dados que o senhor forneceu, o seu pai tem direito tanto à aposentadoria por idade como à aposentadoria por tempo de contribuição, porque o somatório de tudo ultrapassa os 35 anos, 25 anos de carteira assinada, deixa eu ver se eu não me enganei aqui, 25 anos de contribuição e mais 10 de auxílio-doença. Então, ele já tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e por já contar com 65 anos de idade, ele também já tem direito à aposentadoria por idade. Então, aqui o direito é evidente. O direito salta os olhos. Basta ver os dados aqui para verificar que o direito existe. Então, talvez seja o caso de uma medida antecipatória, uma ação judicial buscando a implantação desse benefício. Procure um advogado da sua confiança que milite no direito previdenciário e converse com ele. Talvez essa seja a melhor alternativa. O senhor Leandro, que mora aqui em Porto Alegre, ele ficou encostado, recebeu uma carta do INSS falando sobre o artigo 29, que é de 2007, informando que tem um resíduo de R$ 258,00 e que esse valor vai ser pago só em 2020. Ele quer saber se ele vai receber com correção monetária. Olha... Eles que foram no INSS, o INSS que não soube responder. O INSS manda a carta e não sabe... Essa revisão aí do artigo 29 é um problema que houve na concessão de benefícios por incapacidade. Então, houve um problema no cálculo desse benefício. E muitos segurados que receberam benefícios por incapacidade têm direito a essa revisão. O INSS, de tanto perder as ações judiciais, acabou fazendo uma revisão administrativa e fazendo um grande acordo com os segurados para pagar. Agora, pagar em 2020? Não. Se o senhor recebeu essa carta, é provável que tenha havido equívoco no cálculo do seu benefício mesmo. Procure um advogado e ingresse com uma ação judicial ou, então, vá até a Justiça Federal da sua cidade, procure lá pela Defensoria Pública e encaminhe uma ação judicial. Não há por que esperar até 2020 para receber os valores que são pagos pelo INSS, que, na maioria das vezes, são pagos de forma equivocada. Então, eles mandam uma cartinha dizendo que o cidadão tem X para receber, quando, na verdade, ele deveria receber X mais 1. Então, procure um advogado, faça o cálculo, ou procure a Defensoria Pública, se o senhor preferir, e encaminhe uma ação judicial e receba antes esse valor a que o senhor tem direito. Bom, R$ 258,00 para receber em 2020. Se não tiver correção monetária, então, até 2020, R$ 258,00. Correção vai ter, né, Machado? Mas, assim, isso não é uma proposta de acordo com o desaforo. O cidadão tem R$ 259,00 para receber, vai ter que esperar até 2020? 2020, não. É, é brincadeira. O senhor Pedro gostaria de saber se produtor rural que estiver com algum problema de saúde tem direito a benefício do INSS quando submetido à cirurgia. Sim, o trabalhador rural, o produtor rural, que tem lá seu talão de produtor, se ele for submetido a uma cirurgia, enfim, se estiver incapaz para o trabalho, tem direito a auxílio-doença como qualquer segurado do INSS. Agende a sua perícia, faça a perícia, leve lá os talões para comprovar que o senhor exerce esse trabalho rural e o senhor terá direito a auxílio-doença. Tem uma outra Ana aqui que ela não mandou dizer também qual é a cidade, ela disse que faltam 18 meses para a minha aposentadoria e estou trabalhando em uma empresa. Encaminhei a carta de aviso da minha aposentadoria para o RH, mas a empresa retornou dizendo que a carta não era necessária. Isso procede, doutor Luiz Gustavo? Dona Ana, essa é uma questão que diz muito respeito ao direito do trabalho, mas eu vou tentar lhe ajudar. A senhora, imagino, tenha comunicado à empresa que está em vias desse aposentar para ter direito à estabilidade no seu emprego. Não existe lei prevendo estabilidade pré-aposentadoria. O que existe são acordos coletivos de trabalho e aí depende de cada categoria, dizendo, olha, os trabalhadores dessa categoria terão estabilidade 15 meses antes de se aposentar, 24 meses antes de se aposentar. E aí depende de cada categoria, obviamente, depende de quanto tempo de trabalho na mesma empresa e assim por diante. Se a senhora comunicou à empresa, imagino que tenha sido orientada a fazê-lo justamente para garantir a estabilidade. a empresa devolver dizendo que não é necessário não me parece o caminho mais adequado. Agora, o que importa não é o que a empresa lhe disse. O que importa é que a senhora tenha um comprovante de que comunicou à empresa desta estabilidade. A senhora até nem precisaria fazer isso, mas já que o fez, se a senhora tiver o comprovante de que comunicou à empresa, se a sua categoria prevê uma estabilidade pré-aposentadoria, se a sua categoria tem lá no seu acordo coletivo esta estabilidade pré-aposentadoria prevista, a senhora está garantida. A empresa não poderá lhe demitir nesse período que a senhora tem a estabilidade. Doutor Gustavo, nós estamos chegando ao final do nosso programa porque é o nosso tempo, está se esgotando e eu, como sempre, tive o prazer muito grande de conversar com o senhor aqui sobre esse assunto da maior importância que é a nossa aposentadoria. Muito obrigado pelos agradecimentos. Eu é que agradeço e se me dessem oportunidade aqui, nós já íamos a noite toda aqui. Continua, eu nem estou falando de aposentadoria. Quando se faz o que se gosta, se faz com satisfação e com alegria e eu faço o que eu gosto, felizmente, trabalho com direito previdenciário que é uma das minhas paixões. Que bom. Lembrando a vocês que logo depois do consumidor em pauta vocês vão ficar com o cenário econômico. E como nós, hoje é sexta-feira, sexta-feira 13, não sei se vocês lembraram, sexta-feira 13, dia mundial do rock também. Para quem acredita em azar, a sexta-feira está passando muito boa. Lembrando também que vocês podem passar no fim de semana dos melhores e que espero-os na segunda-feira, seis e meia aqui, com o direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até lá. e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri